O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Saiu na gravação? Saiu. Já era, acabou. Humidade, mano. Humidade desse do peixe. Eita, galera. Vai ganhar? Vai levar? Anota aí mais 400 pontos aí. E aí, Reis, quem vai levar hoje? Você que vai? E aí, Derek? Quem vai levar hoje? O monstro de barulhos aqui, ó. Ah, você quer perguntar quem? Parafuso. É o nome dele. Parafuso eu boto o barulho dele, mano. Parafuso eu boto o barulho dele. Eu acho que o bagulho é o peixão. Não adianta os outros opositores acharem que ele é pra nós. Porque quem tá é nós, independente da situação. E o Ingrid Santos? Não aprendi ainda. Mas o importante é que eu tenha disposição de aprender. Tamo junto, Baweb. Um abraço. Um salve. Você quer desde o dano, meu? O cara está desde o dano aqui. É mesmo? É, cara. Desde o dano, você viu o dano? Eu não descuido. E aí, quebrado? Uma humildade. Nós só estamos esperando a câmera chegar, certo? A câmera chega. E aí, quem vai ganhar hoje? Agora que a gente acabou de fazer a nossa oração para começar a batalha, que nós somos uma batalha cristã, certo? Nós somos todos da Direito, brincadeira, família. Mano, quem vai ganhar o Hip Hop, certo? E nós quando cair a monetização, certo? Quem vai ganhar hoje? A gente colocou o Capuz para ficar bonito. Olá. É, eu. Você que vai ganhar? Óbvio. Você vai confirmar na sorteada? É... Sorteada. Vai ganhar nada? Vai ficar no sorteio, velho. O cara está achando que a batalha estudante é só RET, ó? Cê é louco. Que é RET, ó? Que é RET, ó? RET do babu, né? E aí, direto que eu vou passar. Eu vou passar por dentro do bagulho. Eita, ó. O cara é RET. Tem que chegar na Cavalhota, pai. A batalha dos estudantes também é RET, ó? Cuidado, hein, Maíra Valentina. Não, e o corte desse cara... Não, olha o corte desse cara, mano, descabido, mano. Eita. Faz brincadeira, mano. Já, já, começa a batalha, caralho. Dá um passo pra frente aí, mano. Vamos tarde mesmo. Vamos fazer o que está ali, gente. É isso. Dá um passo pra frente aí, mano. Vamos tarde mesmo. Vamos fazer o que está ali, gente. É isso. Meu filho! É isso, mano. Valeu, gente. Tem a rapaz na faca. É o que está ali, gente. Tem a rapaz na faca. Tem a rapaz na faca. Tem a rapaz na faca. Olha quem está aqui, ó. Dá um salve. Salve. Da hora. Da hora. A senhora foi. E aí, se a fundeira é barruz, é o certo? Da hora. Melhor do Jota, você é bom. Melhor do Jota, o primeiro do Jota. Barulho, o burrito é o melhor do Jota aqui. Balambú. O melhor batalha é o da noite. A segunda, fala pra casa. Será que nem vocês também estão fortalecendo hoje? Barulho para vocês aí. Calma e não que vocês merecem, certo? Batalha. Lembrando também, mano, que essa batalha lá entra no rango de acesso, certo? Na aldeia. Então, mano, eu acho que até ser finalista conta. E é isso, mano. Esse bagulho vai ajudar pra caralho o bairro pessoal, certo? Se ninguém demora Alessia, batalha de segurança nas redes sociais, sai de classe E você veio, bate mal, veio, vai matar o rolê Vai morrer, vai matar, vai matar, vai morrer Rodeada em massa, depende de você Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar O que eu quero ser Sangue O que vai escorrer Sangue Se bater, caralho, essa porra é o bairro Bate cara no brilho, bate cara no brilho Bate cara no brilho, bate cara no brilho Bate cara no brilho, bate cara no brilho ouату Garme cara no brilho, bate cara no brilho E de verdade pra quem gostou da primeira parada esperante, da batalha no fui Cuz DT ledado Certo? Barulho pra nós aí calderão, certo? ARRETE E na real todo mundo ganha, é isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das cifras da Vicky Fiii Diferentemente, almeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das cifras do Melhor do Jota Foda pra caralho, indíquilo, você merece o mundo Valeu pra Vicky Fiii aí, velho O que você achou da final? Pra comer, voltei agora Achei muito bom, mano Esse aqui é Guarulhos pra caralho Vicky Fiii menor do Jota E quando é em Guarulhos, que nem São Paulo não dá atenção Ah, Guarulhos é minha casa, minha vida, meu tudo É? Lógico Só dou atenção nessa E a volta do Barreto? Quando que vai ter? Em breve Vai dar atenção pro freestyle não? É só resenha, só leve o freestyle, caralho Uuuuuh Ah, mas eu esqueço que eu consigo ser artista Aqui pro underground, certo? Apoise ecoa na floresta de concreto E vocês vão responder Eu só tenho visão nos próximos dias Sei que é difícil manter o otimista Pois eu fico triste se vejo estatística O tempo passa e isso não melhora Mas é aquele velho clichê O mundo só muda de dentro pra fora Parece que eu não quero outra camada de forro Com a apisagem pede sócia que tá muito fofo O fundo é falso e eu caio de novo O mundo tá malucado, perde minha cabeça Lá do bom Acordando encontro meu pescoço E quanto mais eu cresço, mais entendo o que eu quero Se eu olhar de uma criança e não sois o sincero Tu me fazer de trocha é fácil, eu dou a mão, saio pro braço Mas fico junto dos meus tacos, com o amor me regenera E rasaram minha pele, me ousaram vestir Ficaram lobos, vestidos de lobo Pois o exterior é a pior parte de mim E eu, eu fiquei com o que eu tenho de melhor O diamante lapidado tá brilhando e te cega Na área escuridão eu sei que é desfazador Mas você fica de cara com os monstros que no escuro não enxerga Mas se o cerco é diferente de um que a resposta não pode pular A cerca, eles matam pelas costas Não evita, vai pra cima Se passam mais entenda, não sou medo, tu nem fita É eles que fazem sentido o seu corpo E o seu corpo não é sincero Então por que das dores você faz viver o seu corpo não é sincero Então por que você insiste em guardar a cinta dessas mágoas Por muito tempo eu fiz essa tempestade Que agora que eu tô com sede No copo não tem mais água Mas quando eu tô com o copo não sei de observar Pra saber se também o cheio é meio vazio Não quero mais olhar o copo porque agora eu quero Taça Eu quero Taça Então faça Fogo Seu corpo não é sinzeiro Então faça Fogo Pra olhar racista Meu black é o próprio isqueiro Mas Eu não preciso de isqueirinho pra poléia na minha teta Mulher brasileira Então enfim Tá com fogo no capeta Eu mostro a ira Disse a uma mulher preta Poeta Marginal Eu tenho fogo na caneta Eu sei que eu tenho fogo no passado Mas ancestrais Não vão pôr fogo na sua neta Eu vi que tinha marra Em marca das garras As ancestrais que tentarão Pisa onde eu piso Tem o que honra meu solo Minas mais novas suspiram em mim Eu lembro da frase É sobre isso Se precisar pra mim Eu me peço o colo Em cinco minutos eu me fortifico E eu leio que esse fogo Sou eu quem taco Pra honrar cada raiz Eles não passarão Alguns são passarinhos Meu povo não é sinzeiro Meu povo é ferrite De onde ficar Longe de tanto drama Sancho os braços abertos Que o perdão fiscal ama Tão perto de frango Em cinco minutos errados reais Buscando esquinas Aqui na colina Atrás de grana Armados Flamidão troco Fogos e vences mais Louco de nascença Por metais Nosso crime não compensa E ninguém jamais Nos perdoaria Muitos inimigos do poder Eu com alguns heróis Ajoelharia Toda a joanheria O que você tem a dizer dessa edição Eu ia dizer que eu tô com o pé do ano As rimas foram muito boas E ela tá me devendo comida mexicano Eu ia cobrar um vírus Hã? Não é um vírus Você tem que cobrar Vai fazer ideia Vai que prazo, pai Tá devendo? É isso? O que você faz com as pessoas que estão com dívida? Manda pro Serasa E a batalha, pai? A batalha tá muito boa, família O bagulho foi brabo Viquiri campeã Quem quiser rimar no Estudantes Tem que pagar pra ele Aqui, ó PIX Faz o PIX Aqui, ó Como você quer transferir? Você vem aqui, ó Celular Aí você vem 11 80, 70, 70, 70 Se não der 70 de novo Tamo junto Eu tô sem palavras Muito boda Eu me molhei Mas valeu a pena Porque eu mandei rim, ó Se eu ficar gripada Valeu a pena Mãe Eu vou conseguir comprar o remédio Se eu ficar gripada Primeira campeã É estudante 2.0 Aí, ó Esqueça tudo Rainha do Caldeirão Esqueça Caralho, Inception Você venceu o sorteio Você venceu o sorteio Eu venci Mas eu não venci a campeã Você perdeu a campeã Oi, perdi Graças a Deus Eu não perco Se não for pro campeão, né, mano Infelizmente, bagulho Eita O sorteio me deu Tchulalá, tá? Olha o que o sorteio tem aqui, ó Falmo, falmo 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 Perdeu pra mim, Joe Falmo Perdeu pra mim, Joe Aqui, ó Tchulalá Tá muito gelando Tchulalá 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 E o Bracais Sem um comitê Lembra de ficar lá É, tipo isso Reto do bar Reto do bar Reto do bar Reto do bar Tchulalá Tchulalá A gente se ajuda ela A gente se ajuda ela a ganhar Achei que... Tipo assim O centro de São Paulo Ele favorece muito as mulheres Ou seja O vitimismo que a Vicky Vicky faz em Guarulhos Muitas vezes não dá certo E a gente já sabe Que ela vai fazer aquilo Só que aqui deu muito certo E tipo, eu fiquei muito feliz por ela Parabéns, né? Você acha que tá partido já o time, eu posso continuar usando? Eu tô brincando, eu tô brincando. Aí, parça. Guarulhos, ou vocês aturam, ou vocês aturam, mano. Guarulhos tem os melhores MCs de todos os tempos. Pode mudar o lugar e não muda o lugar. O Jota falou uma parada, que eu parei pra perceber depois. Em todas as épocas, tinha um MC Guarulhense nos top melhores de São Paulo. Atualmente é o Bremes, que tá no top melhores de São Paulo. Já foi o Mota, já foi o... Fala aí, cita você aí que tem aqui, tem uma... Aqui ó, já foi branco o MC, se vocês não conhecem, procurem saber quem é. Gold, Smiley, Mota. Aí depois veio meu parceiro JP, meu parceiro... Não, o Dopré veio depois. Dopré já foi, parou de ser e tá voltando a ser. Mas ele veio depois de você. Vem o Barreto, o Dopré e o Breno agora. E aí nós tem a base. E a base pesada? Cairóis. Boca 09. Cairóis. Esse aqui acha que é base também. Zói de Gato. Eu sou moxa. Todo mundo é moxa. Um forte abraço, Jóia. Pô, mas eu não sei falar isso mesmo. Ô, me segue, me faz um piques por eu ter ganhado. Qual que é seu Instagram? Vicvi.mc. Vicvi com CK. Meu piques? Contato.pcof. O que é cof? É marca de roupa que eu tô fazendo que mês que vem tem drop novo. Então assim... Segue lá e me manda um piques pra eu poder bancar umas peças de roupa. E aí, senhor? O que é que você sucumbiu hoje aí na chave aí? O que é que você sucumbiu hoje aí na chave aí? Tubarão, Thaís, Sofia e Menor. O que é da porra? Esqueça. Pouca coisa. Vários menores. Vários menores. Vários menores. Papai da Chico agora. Coimento, vai. É. Você é louco. O bagulho foi surreal. Família satisfaçou a todo mundo. Colou certo. Todo mundo de verdade. O bagulho aconteceu com a Redground aqui. Várias minhas fotos. Acompanha aí no canal. O bagulho vai estar transmitido ao vivo. Esqueça tudo. Doidão de catuabe rima. E a próxima temporada? Tem algum spoiler? A próxima temporada? Qual a próxima edição? A próxima família. Vai ser em breve. A gente vai divulgar em breve no Instagram, certo? Seu bagulho vai acontecer da melhor forma. Então acompanha aí, mano. Que a gente vai entrar em todas as plataformas digitais. Na série de vídeos, certo? Entendeu? Esqueça tudo. Olha o fiche. Agora eu peguei um fiche aqui, ó. Vem aqui no fiche. O que você quer dizer, pai? Mano, tô muito feliz, tá ligado? A ideia é essa, mano. É voltar a se reestruturar, tá ligado? Fazer um bagulho da hora. E, mano, entender que tudo pode acontecer, tá ligado? Às vezes a gente acha, mano, que a gente não pode dar certos passos, certo? Mas a gente tá muito feliz com tudo que aconteceu do caralho. Obrigado, Balweb aí, monstro. É nóis, caralho. Tô muito louco. Foi difícil, mas aconteceu. Vários BO, tá ligado? Já foram citados com certezas, mas deu tudo certo. É nóis. Ricardo final, pra acabar o vídeo. Marcha. Guarulhos é o Caldeirão. Próxima data, já tem? Tem próxima data? Tem, logo menos. Em março aí, provavelmente essa mesma data. Agora em março a gente vai conseguir, certo? Esqueça tudo. Estudantes, caralho. Isso sempre. Obrigado, vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.